Pronto, aí é um registro importante que eu começo com o Tássio Cruz. São os guardiões do impeachment, Douglas, que eu brincava mais cedo. Segue a pressão, ontem eu acompanhava aqui no Político do Dia o Eliezer, né, com o vereador Luiz Lobão falando sobre o assunto e aumenta nos corredores da Câmara a pressão para que seja pelo menos lido o processo de impeachment na pauta da Câmara e, de acordo com algumas fontes que conversaram com a gente, os dois membros da mesa diretora, Enzo Samuel e Evan Druid, teriam essa responsabilidade de ler. Nós temos, por exemplo, na mesa ainda Poliana, né, a vereadora Poliana Rocha, também temos Paulo Lopes, todos eles de oposição e essa oposição cobra que seja pelo menos lido esse processo que o Eliezer destacava bem ontem, tem como base uma denúncia do Ministério Público. Mas, pelo que a gente conversou nas últimas semanas, ouvimos até Enzo Samuel, não existe clima para que esse impeachment seja lido ou sequer analisado na Câmara, mas a pressão sobre os guardiões do impeachment segue forte, viu, Douglas? Eliezer Rodrigues são os homens que estão, digamos, são os homens do momento no sentido de... basta colocar em pauta, né? Exatamente. O presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel, tem essa prerrogativa, se compreender que é cabível, ele pode pautar, colocar para apreciação do plenário esse processo de impeachment que, segundo o Ministério Público que apresentou, junto ao Poder Legislativo, há uma série de situações que podem caracterizar crime de responsabilidade no que diz respeito à gestão na área da saúde, a educação, coleta de lixo, limpeza pública, enfim, outros pontos, alguns mais críticos na área da saúde, exatamente. Então, pesa aí a questão política do momento. Será que valeria a pena? Será que não representaria simplesmente um risco de instabilidade maior para a administração atual? Então, tudo isso é pesado. Quem assumiria o vice? Há pretensão, há cenário político para chamar o vice-prefeito para assumir, eventualmente, a gestão? Então, assim, isso tudo precisa ser considerado antes de se levantar esse debate. Porque é um debate que, quando começa, ofusca muitos outros. se torna o assunto do dia, o que é agendado, é aquilo que vai ser debatido por cada cidadão, nas rodas de conversa, nos bairros, nas regiões de Teresina. E isso, de repente, pode ofuscar outros problemas mais urgentes, outras demandas que precisam ser atendidas com mais celeridade. Preciso entender o seguinte, Ezequiel. Como disse o Eliezer, se você coloca em pauta um processo como esse, vamos lembrar, por exemplo, do último impeachment que foi da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando Eduardo Cunhalo leu o impeachment, colocou em pauta, aí tem todos os prazos regimentais, tem todo o processo de impeachment, os prazos regimentais que vão ser respeitados, mas aí tem um aspecto importante, principalmente a gente falando de um provável impeachment num ano político, rapaz, pronto, esquece pré-campanha, esquece, entendeu? Qualquer tipo de fato ligado à eleição, porque o que vai dominar o noticiário é isso. E vai dominar longamente, porque os prazos não são pequenos, 30 dias não sei pra quê, depois afastamento, enfim. É preciso ter essa noção, e há também, Ezequiel, aqueles que defendem o seguinte, que colocar em pauta a votação de um processo de impeachment em ano eleitoral pode vitimizar o prefeito, e aí aqueles que querem derrotá-lo podem enfrentar um efeito contrário. Isso, a onda pode vir de uma outra forma, né, Douglas? Até porque, eu acho que nesse exato momento, o presidente da casa, Enzo Samuel, está pensando pela razão ao invés da emoção. Até porque são vários parlamentares da oposição ao prefeito, outra pessoa, lá na Câmara Municipal de Teresina, que pensam sim colocar esse impeachment em voga, né, pra que ele possa realmente ter esse processo, esse andamento, pra que tenha, no caso, essa vindoura, impeachment do prefeito, doutor Pessoa. Mas aí, Enzo Samuel, já foi bem enfático na semana passada, que má gestão se resolve nas urnas, e como você bem ressaltou nesse exato momento, que se você for colocar, então, esse processo de impeachment nesse exato momento, possa vir a acontecer outros percalços, por conta que vai ser necessário toda uma análise mais minuciosa de todos os processos, pra que venha culminar nisso, né, num possível afastamento, e claro, resultar nesse impeachment do prefeito, doutor Pessoa. E dessa forma, então, está exatamente isso. Os parlamentares da Câmara Municipal de Teresina já estão com outros pensamentos, estão em pré-campanha, todos eles estão conversando com as suas bases, seus aliados, e alguns deles não querem, nesse exato momento, ter esse tipo de discussão pra que não possa, como você bem falou, ter esse sentimento contrário, ao invés, então, de colocar em voga o que foi feito durante a gestão do prefeito doutor Pessoa, onde as pessoas afirmam, né, que teve esse trabalho de irregularidade, principalmente a gente que ressalta aqui com a Fundação Municipal de Saúde, e acabar tendo outro viés, né, o viés, então, de vitimismo, onde o prefeito doutor Pessoa possa vir voltar a crescer até mesmo nas pesquisas, quem sabe, com essa questão do impeachment. Continuar aí acompanhando os fatos, e é preciso ficar atento, né, é preciso ficar atento porque é uma possibilidade, nesse momento a possibilidade menor, mas é uma possibilidade. Só se sabe como começa, né, Douglas? Exatamente. Então, é preciso ficar atento. Tem os prazos regimentais que você lembrou... Põe mais aqui, ó, ou aliás, tem os prazos regimentais que você lembrou, e aquilo que nem se mede, que são as negociações. E aí, aí o que vai ter de articulação de bastidor, meu amigo? Eis a questão. Olha só, Solidariedade apresentou metas, o partido Solidariedade apresentou metas para as eleições municipais deste ano e em todo o Piauí. A sigla vai ter candidatos a prefeito em vários municípios do interior e trabalha para aumentar a bancada municipal em Teresina. Acompanhe. O partido Solidariedade vai marcar presença em diversos pleitos municipais no Piauí. Pela primeira vez, o Solidariedade no Piauí tem 18 pré-candidatos a prefeito, com condição de eleger 5, 6 prefeitos, e eleger uma base de quase 100 vereadores. Na eleição passada, nós elegemos 30 vereadores, mas nós tínhamos 100 candidatos a vereadores. Esse ano, a perspectiva é de ter 350 candidatos a vereadores, e uma média de 10 vice-prefeitos. Então, é um partido ainda, de certa forma, pequeno, comparando a estrutura política partidária dos demais outros partidos, mas a gente dá um passo importante nessas eleições. Na capital, o objetivo é aumentar a representatividade no parlamento. A gente está muito confiante que a gente, no mínimo, a gente elege dois. A nossa perspectiva é de eleger três. Eu acho que nós temos uma chapa de pessoas novas, mais pessoas que estão prontas e preparadas para a missão. Nós estamos confiando, sim, na performance da vereadora Fernanda Gomes. Acho que a Fernanda teve um resultado significativo, muito importante nas eleições passadas. Então, nós estamos confiando que ela será o grande diferencial nessa chapa para a gente contribuir para a eleição de três vereadores. Naturalmente, a eleição é uma caixinha de surpresa. A política é muito dinâmica. A gente está muito confiante e eu acho que o trabalho de organização, de planejamento, o processo de qualificação, é que vai fazer com que a gente possa ter êxito e sucesso nas ruas. Em Parnaíba, segundo o maior colégio eleitoral do Piauí, o Solidariedade mantém uma pré-candidatura majoritária ligada ao governo do Estado. O partido lá, infelizmente, não teve a felicidade de se organizar, mas o Daniel continua ligado a gente politicamente. Provavelmente, ele é o pré-candidato a vice-prefeito do doutor Hélio, na base do governador. E a gente está dialogando. Eu acho que esse é um momento de a gente poder avaliar muito, para ver que a gente possa tomar as decisões certas. Mas Parnaíba ainda é uma prioridade nossa, não tendo a possibilidade de ter candidaturas agora, mas o nosso projeto é, no futuro, a gente ter nomes, inclusive, que saiam de lá para disputar a eleição de deputado estadual ou deputado federal. Eu acho importante, começando com o Tássio, destacar esse salto do Solidariedade, um salto considerável, nós já falamos aqui, mas os dias vão passando e a gente vai obtendo as confirmações que é esse salto do Solidariedade, essa competitividade do partido, que continua focado na eleição em Teresina, no caso, a Câmara Municipal, apoio ao pré-candidato Fábio Novo, mas também disputando prefeituras no interior do Estado. Eu diria, Douglas, que o Solidariedade no Piauí, ele tenta dar um passo além da sobrevivência. Os menores partidos estão lutando para sobreviver com as mudanças eleitorais, nós temos um cenário bem característico de estabilização de PT, MDB, PSD e progressistas, como os partidos que vão chegar em 2026 com chapas possíveis, viáveis, e o Solidariedade se apresenta como uma dessas siglas que não faz parte desse grupo dos maiores, mas que apresenta, sim, uma possibilidade real de chegar em 2026 com uma chapa proporcional para deputado estadual, com uma chapa proporcional para deputado federal, se apresentando como aquela chapa alternativa, uma chapa que pode desenvolver uma outra estratégia, é o maior desafio do partido em âmbito nacional, o Solidariedade vê o Piauí como uma possibilidade real de conseguir uma cadeira na Câmara, então, por isso, essa estratégia tem como ponto importantíssimo agora a eleição municipal. Então, eu diria que destes partidos que saem desse eixo das maiores siglas no âmbito estadual, o Solidariedade tenta dar um passo além, não só sobreviver, mas se estabelecer bem no Estado. Vamos agora acompanhar o que disse o deputado estadual Tales Coelho, que é do Progressistas, e comentou a presença de Luciano Nunes junto com deputados do partido, do Progressistas, em um evento político no município de Bom Jesus. Estivemos em Bom Jesus, nesse fim de semana, participando do lançamento da pré-candidatura do doutor Marcos Elvas e do doutor Lucas Lustosa. Fui votado naquela cidade, e bem votado, e estive lá participando desse evento. Juntamente com a gente estava o ex-deputado Luciano Nunes, participando do evento. Eu creio que o deputado Luciano Nunes foi para o evento por ser amigo pessoal do doutor Marcos Elvas, participando do evento. Eu acho que questões políticas em relação à Teresina, eu acho que não tem nada a ver, mas isso só quem pode dizer mesmo é o próprio Luciano. O Ezequiel, aí, eu acho que foi essa parte final do deputado Tales, foi a explicação, quer dizer, o funcionamento do PSDB em alinhamento com o PT é Teresina. No interior do estado são outras circunstâncias, como é o caso de Bom Jesus. Sim, exatamente. Na foto, como a gente teve acesso, durante o final de semana, a gente vê lá ele ao lado de Gustavo Neiva, ao lado de Tales Coelho, outros correligionários amigos. Até porque, Luciano Nunes, Douglas, ele possui amizades, amizades acima também de próprios interesses pessoais. Ele fala, então, que são amizades que ele possui de longas datas, principalmente com o Gustavo Neiva. E Luciano Nunes faz essas articulações de quê? De apenas continuar enraizando, construindo essas amizades que ele já possui. Porque, a nível estadual, a gente sabe como é que está a situação, mas aqui, a nível municipal, é algo mais ressaltado. Porque vemos que o PSDB está totalmente contrário à linha do atual pré-candidato, a prefeita Teresina, pelo PT, que é Fábio Novo. Ali, Luciano Nunes tentou fazer essa aliança, mas ali, Edson Melo, juntamente com João Vicente Claudino, já foram buscar esse apoio a nível nacional para que pudesse ter esse afastamento. Foi realmente, de fato, o que foi ressaltado durante a visita em Brasília. Mas, ali, nada mais, nada menos do que é essas alianças que Luciano Nunes tem no interior do Estado, principalmente com Marcos Elvas, ali, do União Brasil. Mas a gente observa também, Douglas, que aqui em Teresina, se, a nível estadual, Luciano Nunes tem essas amizades fortes com a oposição, aqui em Teresina, os feministas mais antigos, de raízes, aqui na capital Teresina, não têm mais essas articulações, mais essa aproximação com Luciano Nunes. Mas, aí, eu observo mais essa questão de amizade, que Luciano Nunes continua, claro, com seus aliados no interior do Estado. Ó, vou fazer o seguinte, vamos agora ouvir, ver e ouvir, o vereador Neto do Angelim, recém-filiado ao PV, que falou de um encontro com a presidente estadual do partido, Tereza Brito. Ele falou de um encontro dela com o governador, onde Tereza Brito vai apresentar a chapa proporcional e a sua definição da estratégia majoritária para a associação municipal. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar. Semana passada, a deputada Tereza Brito, entendeu, apresentou o ser nome da federação, que irão fazer parte da concorrência da chapa da federação. Então, ela tem uma pré-candidatura, já que, hoje, ela se encontra conversando com a nacional e, na próxima semana, a gente vai estar conversando aí com o governador. Esse ser nome ela vai estar apresentando. Então, nessa apresentação, ela deve tomar uma posição ali junto com o governador, se ela continua com a pré-candidatura dela ou não, entendeu? Ela tem uma tendência de visitar os interiores, de acompanhar de perto a eleição do PV nos municípios. Então, acreditamos que essa semana a deputada deve tomar alguma posição. E a sua defesa é para o Fábio Novo ou Tereza Brito? Não, a gente defende, a gente é partidário, a gente defende a federação, entendeu? Se a federação, ela é proporcional maior, entendeu, para uma candidatura, a gente defende que seja essa candidatura. Então, mas a deputada tem que tomar essa posição porque até mesmo ela informou para a nacional. Então, tudo isso tem que passar pelo diretório estadual e ela em contato com a nacional. E aí, Ezequiel, aliás, Ezequiel falou, Eliezer, me diga uma coisa, Eliezer Rodrigues também que vai na Assembleia Legislativa, vai no Palácio Carnar, que acompanha e tal. Eliezer, dessa conversa com o governador Rafael Fonteles, pode sair uma solução definitiva, pode acabar com esse impasse na federação? Você acha que há essa possibilidade? Douglas, o governador é o maior, o grande articulador da pré-campanha de Fábio Novo na cidade de Teresina. Fábio Novo é um nome escolhido diretamente pelo governador Rafael Fonteles para representar o PT e toda essa base do Carnar, na disputa pelo comando do Palácio da Cidade. Então, sim, eu acredito que dessa conversa do governador com a ex-deputada Tereza saia um consenso, um entendimento, que demandas sejam atendidas, que se trace uma linha coerente para a federação se pacificar, para evitar dispersão, para evitar desentendimentos, que a deputada venha, de fato, somar e permanecer de maneira satisfeita, satisfatória, junto com esse grupo político. Vamos aguardar. Vai ser um evento, um encontro que todo mundo está esperando para ver o resultado, exatamente em função desse impasse dentro da federação. E aí vamos aguardar para saber se esse impasse vai ser resolvido, ou pelo menos encaminhado a solução. Douglas, só uma observação interessante. Ronaldo, Tássio, outro dia na Assembleia a gente conversava ali no corredor e fazíamos essa observação. Tereza Brito é ouvidora da Assembleia, está no cargo de ouvidoria. E como ouvidora da Assembleia, a gente nunca viu em qualquer diálogo, qualquer agenda dela, com o líder de governo na Assembleia, que é o deputado Fábio Novo. Um fato curioso, apesar de serem ali funções que deveria-se ter um trato, deveria-se ter um diálogo, a gente nunca viu que dá esse tom de como anda não muito bem a relação dela com o deputado Fábio Novo. Ou seja, ela não tem ouvido, o deputado estadual... As demandas da liderança do governo, né? É, exatamente. Ele está tentando, né, Doutor? Hein? O deputado estadual Fábio Novo está tentando, está igual aquele ditado. Está, disse que não tem conseguido conversar nem do celular. É, mas ele está naquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. Olha, vamos continuar essas conversações com ela, no caso, né, para tentar essa mudança de posição, porque ela mesma reiterou, falou para a gente aqui no Dia News, que ela está com essa pré-candidatura dela em aberto, no caso, né, está à disposição ali da federação também, com o nome dela, por conta da sobrevivência do Partido Verde, porque ela falou que isso dela aqui na cidade de Teresina, essa disputa dela, para entrar nessa disputa majoritária, é pela sobrevivência do partido aqui a nível estadual e também, claro, por conta da executiva nacional que deliberou para que ela continuasse com essa pré-candidatura dela aqui e disposta, né, à disposição aqui na cidade de Teresina. Para encerrar, eu vou trazer agora uma fala do deputado estadual Wilson Brandão do Progressistas, que eu acho que é muito importante, porque trata de um assunto que nós discutimos aqui, não só em nível estadual, mas em nível municipal, abrangendo vários municípios do Piauí, né, que é o seguinte, o deputado estadual Wilson Brandão defendeu na Comissão de Constituição e Justiça a regulamentação para a concessão de medalhas pelo Parlamento Estadual. Resumindo aqui, trocando em miúdos, o negócio estava muito avacalhado, né, estava aí sem muito critério... Virou bagunça. Ele chegou a dizer que estava vulgarizado, viu, Douglas? Olha, sim, embora para cada concessão tenha justificativa, mas aí as justificativas são, às vezes, estapafúrdias, né? Mas vamos acompanhar o que disse o deputado estadual Wilson Brandão, que tem todo o meu apoio. Nós temos aqui na Assembleia algumas medalhas que são outorgadas a piauienses, ilustres, que de alguma forma trabalharam e deram a sua vida pelo nosso Estado. E, na realidade, não existe uma normatização de qual é o critério de entrega dessas medalhas. Quantas medalhas o deputado pode instituir, pode apresentar em plenário, quantas o poderes da gente pode dar por ano. Então, eu sugeri na Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente franzé estava presente, no sentido de que a mesma diretora possa regulamentar e normatizar a instituição dessas medalhas, que a gente possa ter, então, uma regra geral para todos os deputados. Todas as que são sugeridas são de pessoas que merecem a homenagem. O que eu quero debater com os colegas deputados é exatamente a quantidade dessas medalhas por ano, para que não haja uma vulgarização de uma medalha tão importante instituída pelo poder legislativo. Ó, rapidinho a opinião de cada um, começando com o Tasso Cruz. Curiosamente, o governador Rafael Fonteles recebeu uma medalha recentemente, acho que não é sobre essa que o oposicionista Wilson Brandão está falando, só um destaque, Douglas, o Wilson Brandão é deputado há 33 anos, ficamos felizes que agora ele tenha, esteja discutindo algo tão importante, né? Um pouquinho de delay, mas tudo bem, né? Acontece. O importante é discutir. Não, Douglas, assim, é importante, né, você fazer uma homenagem àquelas pessoas que realmente trabalham para o Estado do Piauí, que fazem papel aqui no Estado, e sim como um todo, né, que possa propor soluções para toda a população. Então, essas pessoas realmente, elas precisam ser homenageadas. Mas para que não possa acontecer ali uma generalização, ou seja, até mesmo uma confusão para você poder disponibilizar essas medalhas, essas homenagens para qualquer pessoa, é necessário ter mesmo alguns critérios que sejam ressaltados para que você possa fazer essas homenagens. Aqui eu coloco, então, como um caso, amanhã, né, está previsto para amanhã, dia 23 de maio, o atual secretário estadual de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, vai receber uma dessas medalhas do mérito legislativo, ele mesmo que já possui alguns trabalhos bem significativos, a exemplo mesmo até do que é demonstrado a nível nacional, como o combate à criminalidade, restituição de celulares, é um desses nomes que poderia sim receber uma dessas medalhas. Eliezer Rodrigues, já não era sem tempo, né? É, Douglas, nós entendemos que o parlamento tenta ser produtivo, tenta mostrar serviço, ocupar um espaço importante no debate perante a opinião pública, agora, concessão de homenagem, seja de que tipo for, precisa realmente ser mais criteriosa, mais impessoal, que não seja algo direcionado só a amigos ou familiares, que esse tipo de medalha seja entregue a quem realmente cumpre, corresponde a critérios mais objetivos, que não o critério da amizade com o deputado.